Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Este capítulo de hoje desperta a curiosidade sobre o futuro. Observando o processo da construção do templo de Jerusalém, a reação de Jesus é afirmar que não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos, curiosos com o comentário, pediram para avisar quando aconteceria o evento. Quantos nunca imaginaram que seria bom conhecer o futuro? Saber se a pessoa com quem nos relacionamos seria a pessoa certa para se casar o resto da vida? Se deveríamos deixar o emprego que nos dá estabilidade e aceitar um novo desafio, como, por exemplo, iniciar um curso superior, ingressando ou reingressando na universidade, há pessoas que procuram conhecer o futuro através dos astros, das superstições, entre inúmeros outros métodos esotéricos que cometem falhas e, às vezes, acertos aleatórios. Contudo, o capítulo 24 de Mateus descreve uma situação real do mundo atual. No futuro, Jesus começa a descrever uma série de acontecimentos da consumação do século, mas sempre alertando para não deixarmos cometer equívocos na interpretação, declarando que ainda não era o fim. O capítulo descreve o tempo do fim enfatizando o mundo natural, político, religioso e moral. Porém, em meio à descrição dos fatos que ocorrerão no tempo final, a volta de Jesus torna seu grande protagonista em Mateus 24. O capítulo deste dia finaliza alertando sobre o perigo do despreparo e descrença de milhões de pessoas aos sinais que têm ocorrido. Muitos acreditam que o Senhor Jesus está atrasado ao que nunca virá. Este pensamento cético acarreta uma vida descomprometida com os princípios bíblicos. Atenção, em Mateus 24, fica claro que a segunda vinda de Cristo será um dia histórico, ou seja, não é uma vinda além do tempo, mas a incursão de Deus na história. Em segundo lugar, será um dia, um evento culminante, a vinda de Cristo será um evento do qual não se pode escapar e no qual tudo termina e a partir do qual tudo começa de novo. Em terceiro lugar, será um dia de juízo, o Senhor virá para julgar seu povo e para julgar as nações. E você? Está preparado? Está preparada para a segunda vinda de Jesus? Em meio às crises e conflitos citados, precisamos pregar o Evangelho do Reino por todo o mundo e estar preparados para a volta de Jesus. Reflita agora comigo. Você está cumprindo a missão de testemunhar o Evangelho para todas as pessoas? Você está preparado para o breve retorno de Jesus? Amigo querido, este é o momento ideal para conversar com Jesus e para renovar sua fé através de uma oração. Aliás, você quer orar comigo? Querido Pai, por favor, me ajude a estar preparado quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL